Oi gente, eu vou gravar esse jogo que já saiu há algum tempo, um jogo chamado Lifeline, e eu comecei a jogar ele há um tempo atrás, mas eu não terminei, eu saí um pouquinho do início, na verdade eu só fui muito pouquinho, tipo, só o início mesmo, então a parte do início provavelmente eu já vou saber, mas dali pra adiante eu pretendo dessa vez jogar até o final, e nós iremos jogar juntos. Eu vou ver primeiro se não tem opção de mudar pra inglês, pra português. Ó, não tem português, droga, tem uma língua aqui que eu não sei o que é, provavelmente era japonês, chinês, né, deve ser, essa aqui é de baixo, acho que era japonês, mas português não tem, então eu vou fazer traduzindo pro português, pra quem não entender inglês e quiser conhecer o jogo, estará aí. Esse jogo, ele é baseado em mensagens que aparecem no seu celular, e você vai se comunicando com a pessoa, com a pessoa que começou a te mandar mensagens. Ele conseguiu o sinal do seu celular, né, começou a te mandar mensagens. Começa encontrando comunicação, estabelecendo conexão, recebendo mensagem. Olá, esse negócio está funcionando? Peraí que eu tenho que mudar a voz, né, como que eu vou fazer a voz dele? É um cara, eu já sei, eu sei que é um homem, chama Taylor. Então a voz do Taylor, seria, olá, esses negócios estão funcionando? Nossa, achei muito boa essa voz agora, hein, nossa. Olá, esse negócio está funcionando? Pode eu... Não, peraí, ele não tá bem, ele tá tipo... Ele tá acudindo. Então, peraí que eu tenho que mudar. Olá, esse negócio está funcionando? Alguém pode me ler? Vou falar, eu leio você. Oh, obrigado, Deus. Esse negócio é tão bom ter contato humano. Já tem sido horas. Quem é você? Vamos perguntar. Certo, certo, desculpe. Eu deveria ter começado com isso. Eu só fiquei muito contente de ter conseguido uma resposta com o meu sinal. Meu nome é Taylor. Eu estava... Eu era um... Um astronauta a bordo de uma nave espacial chamada Varya. Varya. Eu... Was... É, eu era um astronauta. Tipo, é muito estranho, né? Uma pessoa deixando de ser um astronauta o que aconteceu. Ele morreu. É estranho. É só o espírito dele, mandando mensagens do além. Nosso navio... Nosso navio é porque é chip, mas não é navio, né? Seria a nave. Nossa nave bateu contra uma lua e eu não tenho nenhuma ideia de onde. Eu tentei chegar até uma válvula de escape. Como que é? Uma cápsula de escape. Mas eu não... Eu não... Ah, eu consegui chegar numa válvula de escape. Numa cápsula de escape. Mas eu não posso... Eu não consigo saber se alguém mais conseguiu chegar em uma. Entrar em uma. Meu... Meu... Minha vestimento... I-E-V-A. O sensor do meu vestimento... I-E-V-A. Você pode falar isso. É o sigla que eu adoro. É... Está me dizendo que... O ar por aqui é respirável. Pelo menos. Então, não... Não foi nada menos do que um milagre. Realmente. Ele bater numa lua e cair lá. E ela ser um lugar onde tem ar respirável pra pessoas. É realmente milagroso. E, bom... É bem estranho ter uma nave viajando por aí perto de lua, não é? Mas vamos fingir que é possível. Ou será que é? Não sei se alguém sabe. Existem... A gente consegue enviar naves com astronautas... Pra perto de outras luas que não sejam a nossa. Eu acho que não, né? Sei lá. Mas... Eu não tenho comida. Eu ia achar... Tipo, não sei. Realmente. Se eu me mandassem essa mensagem. Eu ia achar que o pessoal tá... Tá louca. Tá bêbada. Tá zoando comigo. Não, mas ele tá zoando comigo muito, né? Óbvio que ele não tá caindo numa lua. Óbvio que ele não é um astronauta também, né? Mas beleza. Vamos lá. Mas... Eu não tenho comida ou água... Comigo. E... Minha... Meu kit de ferramentas... Da cápsula... É só sobre coisas básicas. Só tem coisas básicas. Eu tenho um jeito de fazer o celular transmissor móvel da cápsula funcionar. Mas... Mas... Por sorte de você... Parece que o... O range do sinal... Range? Todo mundo bem com o range? O range do sinal só... Só vai até você. Você parece ser o único, né? No range. No alcance. Quem quer ou onde quer que você esteja. Eu, eu. Onde eu esteja. Eu estou em muitos lugares, não é mesmo? Nesse momento eu estou na minha casa. Mas normalmente eu estou em muitos lugares. Vamos perguntar se ele tá bem... Onde ele está. Eu procuro perguntar onde ele está. Não tem nem pra ele, né? Eu nem conheço. Tipo, foda-se. Vamos ver até onde ele vai com essa história. A única forma que eu posso responder isso com alguma confiança é dizer que eu estou preso. Se você sabe onde lugar nenhum é. Olhe bem no meio disso e você vai me achar. Ele é bom de piadinhas, pessoal. Eu lembro dessa parte. Ele era bom de piadinhas. O Varya was on a gentle elíptico past. Ah, então. A nave Varya estava num caminho elíptico gentil ao redor do tal 7-4. Eu não sei aonde nós perdemos o curso. Ou quão distante nós perdemos o curso. Eu não estava perto da cabine quando a gente bateu e caiu. Colby, ela... Ela me colocou numa cápsula de escape. E depois foi ver se conseguia ajudar os outros. Era assim que ela era. Era simplesmente assim que ela era. Eu acho que... Eu apaguei na cápsula. Por um choque ou por medo ou alguma coisa assim. Eu não sei por quanto tempo. Quando eu acordei e eu estava aqui. Describe here. Parece uma boa. Eu queria saber realmente onde é aqui. Se ele quer falar sobre Kobe. Eu não quero saber sobre a Kobe. Ela parece ser uma pessoa incrível, né? Mas falando assim, eu quero saber no lugar. Então, ok. É... Minha... Minha... Eu sempre falo válvula. Minha cápsula. Minha cápsula de escape. Porque existe, né? Válvula de escape. Então, minha cápsula de escape caiu em alguma espécie de deserto. O chão é todo craquelado com rochas brancas. E tem um grande pico branco algumas milhas à frente. Minha voz não está muito Taylor, né? Está ficando quase uma mistura minha. Só minha mesmo. Só a voz minha. Não, mas é um pouco Taylor. Não sei se vocês conseguem perceber o que ela faz. O chão estava muito craquelado. O chão é muito craquelado. Tá. Alguns quilômetros, eu acho. O pico, ele está falando que está alguns quilômetros. Eles tentaram... Eles tentaram... Ah, me fazer pensar em metros para viagem, mas... Mas algumas coisas são simplesmente muito difíceis de aprender. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Não, é isso que ele quis dizer. Eu não sei o que é hardwired. I don't know. Esse pico é estranhamente simétrico. Como se não fosse uma formação natural. Meu... Meu... Minha veste IVA. Compasso. Não, pera. A bússola da minha veste IVA. Diz que o pico está para o noroeste. Antes, ele é nordeste. É o norte... O leste do norte. East. East. É leste. Né? Então, na direção oposta, o sul ou o sudeste. Sudoeste. Sei lá. Então, para ser mais preciso, são... Tem dois funils de fumaça preta, de alguma coisa que eu assumo que seja dois pedaços do varia. No melhor caso, cenário de caso, caso de cenário, sei lá. O lugar onde caiu parece mais perto do que o pico. O que eu deveria fazer? Então, eu falei, né? Que eu já joguei. Então, na vez que eu joguei, eu mandei ele para a nave. Por quê? Porque é mais perto e ele precisa ver se tem outras pessoas, né? Faz mais sentido, né? E eu sei o que acontece quando ele vai para a nave. Mas eu vou mandar ele para a nave mesmo assim, porque realmente faz muito mais sentido ele ir para a nave do que para ir para um pico. Porque vamos combinar que se ele está numa lua onde tem ar respirável, pode ser que tenha um mesverdício. Só esperando a chance de pular em cima dele ou, sei lá, né? Vou lançar um laser na cabeça dele. Então, é melhor ele procurar os amigos dele. Então, eu vou mandar de novo. Eu quase apertei de ir para o pico, foi sem querer. Mas é, checar o lugar da queda. Sim, legal. Isso faz sentido. Deve ter outros sobreviventes. Cruzando os dedos. Não é exatamente possível cruzar os dedos usando a veste IVA. Mas... Mas acredite na minha palavra. É só considerar as minhas palavras. Ou pelo menos... Deve ter algum suprimento que eu posso usar. Exatamente isso que eu estou falando. Ok. Eu estou em direção ao sul agora. Parece que tem fumaça. Que a fumaça é pelo menos uma hora daqui. Ou qualquer que seja a métrica equivalente para uma hora. Ele não sabe exatamente a distância em metros. É isso que eu quis dizer. Eu vou deixar você saber uma vez que eu chegar lá. Oh, merda. Tem um monte de... Oh, merda. Isso parece mais longe do que... Do que parecia. Não, isso é mais longe. Isso é muito mais longe. Do que parecia. Minha perna parece como gelatina. E... Talvez eu só esteja na metade do caminho. Ótimo. Agora tudo que eu consigo pensar é o quanto eu quero comer gelatina agora. Que triste, Taylor. Eu não acho que você vai ter gelatina por aí. Ok. A não ser que os ETs façam o seu cérebro virar gelatina. Aí talvez... Conseguimos gelatina. Mas aí você não vai conseguir comer. Mas tudo bem. Ok. É... Long last. Ah, então. Ok. Depois de uma longa espera. Eu estou avistando o Varya. E... Ou pelo menos o que sobrou dele. Em qualquer proporção. Parece que a queda... É... Ele quebrou, né? Partiu. Veio. Uma vez que bateu contra a atmosfera. E como eu imaginei isso, caiu em duas grandes pedaços. Com uma tonelada de pequenos detritos jogados ao redor. Fazendo a cena inteira parecer aterrorizante em polo apocalíptica. Em caso de alguém perguntar se tá funcionando. Eu estou realmente... É... Aterrorizado. Propriamente aterrorizado. É... Bom. É isso aí. Ele tá aterrorizando. Tá funcionando a cena. Tá aterrorizando ele. É... Parece que... O voo... A cabine de voo... Caiu mais perto... Do que... O... A parte da tripulação. Onde você acha que eu deveria ir primeiro? Então, eu não lembro direito. Eu acho que eu mandei ele pro que tava mais perto. Então, eu acho que eu mandei ele pra... Pro... Não, então. Ele falou que a cabine de voo... Tá mais longe. Então, eu mandei ele pra... Pela tripulação. Então, eu vou mandar ele de novo pra tripulação. Mas é... Foi isso que eu fiz mesmo. Eu lembro que no outro lugar lá tinha melhor coisas. Tinha coisas melhores. Então, eu podia mandar ele pro outro lugar. Mas... Eu não vou. Vou mandar ele pra tripulação mesmo. É... Look for the crew. Então, vou olhar... Pedi pra ele procurar pela tripulação. Então, vai primeiro aonde tá a tripulação. Onde deveria estar, pelo menos. Ok. Eu estou a caminho... Estou no... A caminho de lá. Se tiver alguma... Ração. Não é ração, sabe? É tipo, suprimentos, né? E... Se tiver alguma... Suprimentos pra eu encontrar... Lá vai ser o lugar. E aí, então. Eu tinha mandado ele pra lá. Não só porque tava mais perto. Mas nem porque eu imaginei que é onde teria suprimentos. As coisas parecem um pouco confusas. Entretanto. Me dá um minuto que eu vou procurar por aqui. Ok, ok. Bem. Não... Não é exatamente... Inesperado, mas... Eu encontrei alguns da tripulação. É... Oh, man. Oh, cara. Espera aí. Desculpe por isso. Eu tive que ir vomitar atrás de umas pedras da lua. Então. Tem... Tinha... Alguns membros da tripulação que estavam aparentemente perto de onde o Varya se partiu. E eu não posso... Eu não posso falar quem eles eram ou quantos. Eles estavam todos meio que fundidos ao metal. E uns aos outros. E nós... Eu não sei. Nós devemos ter perdido parte da população quando nós perdemos pressão atrás da porta selada dos quartos. Eu não sei. Entretanto, eu encontrei o resto da tripulação. Anthony, Trotter, Colby, Alder. Todos mortos. Todos eles. Simplesmente mortos. Caramba, Colby morreu, gente. Isso não é triste, cara. Colby. Como salvou sua vida, cara. Você devia... Sei lá. Ficar triste. Ele tá triste, né? Eu não sei se eu vi a Capitão Aryan em algum lugar. Eu não sei. Eu não acho que eu posso fazer isso sabendo todos eles. Todos eles. Eu só... Então, ele ficou muito abalado com esse negócio, cara. Ele tá muito afim de se matar. Dá muita impressão disso. Então, eu mandei ele honrar os mortos. Só porque era a coisa mais certa se fazer. Não num momento como esse, que ele tá sozinho em um lugar estranho. Mas, anyway, eu mandei ele fazer isso. E eu vou fazer exatamente o que eu tinha feito na última vez. E eu tinha ficado vivo até o momento que eu parei nesse lugar, né? Então, vamos fazer igual. Certo. Você está certo. Eu deveria enterrar eles ou alguma coisa, certo? É... Tem que ter... Sei lá. Alguma espada. Ou alguma coisa do gênero que eu possa cavar. Cara, tem... Isso vai dar algum trabalho. Talvez eu deveria continuar explorando o resto do navio. E ver se eu posso encontrar rações primeiro. Rações. Eu vou falar rações, mas não é. Suprimento. É, mas é que tem uma tradução melhor pra isso também. Estou andando num lugar ruim agora. Eu não entendi essa expressão. Mas é alguma coisa ruim assim. Então, eu fiz isso aqui. Eu mandei ele. Dig now. Cave agora. Explore depois. Ok, ok. I guess you're right. Ok, ok. Eu acho que você está certo. Eles eram boas pessoas. Eles merecem um memorial adequado. Tem um... Um pedaço do... Do um escudo. Que é... Então, eu lembro que ele fez isso. Que eu tinha mandado ele cavar. De qualquer forma. Foda-se. Você vai morrer junto. Mas daí você vai enterrar ele. Tipo, nada a ver, né? Mas eu mandei. Mas acho que eu estava meio que querendo que o cara morresse. Não sei. Mas ele meio que me obedeceu, né? Vocês podem ver que ele obedece o que você fala pra ele fazer. Ele é muito sem... Ou ele está muito abalado mesmo. E ele precisa de conselho pra tudo. Então, ele não está nem pensando. Ele está gostando que você pense por ele. Ou sei lá. Então, a questão é... Ele... Eu lembro que ele tinha pego um pedaço do... Do varia. E começou a cavar com um pedaço do varia. Então, aí ele falou... Epa... Tem... Tem um pedaço... Do escudo. Que está a maior parte quebrado e solto. A forma que isso entortou, quando o varia se partiu... Está parecendo uma... Uma pá. Ou uma colher. Porque ele se entortou embaixo. E vai funcionar pra isso. Pra cavar. Escuta. Vai levar um tempo. Eu chego... Eu volto pra você... Daqui um tempo, ok? O que quer que o chão seja feito... Isso não quer ser cavado. O chão não quer ser cavado. Foi uma das piadinhas. Eu consegui... Uma cova até agora. Bem rala. Bem rala. Rala, tá certo? Tipo... Super oficial. Mas... Me ocorreu que... Enquanto eu estou trabalhando, talvez tenha sobreviventes na outra parte do navio. Talvez eu deveria... É... Levar um... Tirar uma... Uma pausa. E... Checar as coisas lá. Eu... Estou todo sobre... Eu concordo muito sobre isso de honrar os mortos, mas... Eu tenho que perceber que eu estou fazendo isso enquanto... Alguém mais pode estar vivo, certo? Então aí... Eu acho que eu mandei ele pro Flydesk. Mas se eu não mandei antes, eu não lembro mesmo essa parte agora. Mas eu acho que ele tem que parar de cavar, porque... Como ele disse, o chão não quer ser cavado. Então vai lá procurar o... Já tem gente pra lá. Ok. É... Não, ele não me deu a opção de entrar de volta na tripulação. Mas ele já viu que nessa parte da tripulação, pelo mundo morreu. Pelo menos é o que ele viu ali. Então vai pra outra parte. Tudo bem. Isso vai levar um tempo. Eu mando uma mensagem pra você uma vez que eu chegar lá. Quando eu chegar na parte que eu já... Que eu parei, aí eu falo. Que é a parte que eu não vou lembrar de mais nada. Aí eu aviso. Tudo bem. Isso vai levar um tempo... Alguns minutos. Entre todos os destroços. Tem um monte de escudo quente. Que foi partido na entrada, na atmosfera. Mas isso parece que levou o pior dano. Então a maior parte dos instrumentos continuam surpreendentemente intactos. Deixa eu mexer nisso por um momento. Não, pera. Deixa eu passar através dessa confusão. Droga. Nós... Tipo, Rodel não é uma coisa boa, na verdade. Tipo, da hora. We are in business. Nós estamos funcionando. Bem, eu quero dizer... Se você... Se você mantiver em mente que funcionando... Se você mantiver em mente que nosso funcionando falhou antes da gente sequer bater no chão. Porque, né, teve um mau funcionamento da nave pra ela cair. Entendeu? Foi isso que ele dizia. Então, eles já estavam ruins antes. Mas, de qualquer forma, ele tá funcionando ainda. So, let's... Então, vamos brincar de boas notícias e más notícias. A boa notícia é... Eu encontrei... Nossa, gente. Eu não sei o que é que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu encontrei... É, tipo... É a mesa da onde fica... Mesa de controle, tipo isso. Encontrei a mesa de controle... Do... Da nave. E do que eu posso dizer, isso continua totalmente intacto. O que significa... Ei, talvez... Isso... Eu não vou estar preso aqui pra sempre. Mas, boas notícias. Uma das torres de defesa continuam operacionais. Essa é uma parte muito boa. Porque, como eu falei, ele vai precisar dessa torre de defesa quando apareceu os homens verginhos. Eu... O tempo todo que eu joguei da última vez... Não apareceu nenhum homem verginho, mas... Eu tenho minhas dúvidas sobre esse lugar. Devido àquele pico estranho que ele viu quando chegou. Sim, todos... Porque você sabe que quem construiu as pirâmides aqui na Terra, né? Ok, let's continue. Sim. É... Tudo... Tudo significa que tem... Que três dessas torres não estão funcionando, mas... Como só tem um de mim aqui, pra operar a torre. Então, nesse caso, a matemática não funciona bem. Só tem uma torre, só tem um cara. Tá bom. Então, significa que se... Ele falou dos homens verdinhos, por isso que eu fiquei com essa ideia no começo. Isso significa que se aparecer algum homem verdinho, little green man, ou, na verdade, se aparecer homens verdes, pequenos homens verdes, querendo aparecer ao redor, Eu vou ter mais do que referências de cultura pop afiadas, pra me defender contra isso. Tipo, ele quis dizer que ele ia ter mais do que o sarcasma dele, porque ele é bom nas piadinhas, mas... Se eles não falarem, é a mesma língua que você, né? Não sei que vocês consideram que o inglês é universal, mas... Bom, eu acho que os homens verdinhos não estão sabendo disso ainda. Ou talvez até esteja com isso. Mas vamos lá. Mas... Se você for imaginar teorias da conspiração, imaginar não, vou aceitar teorias da conspiração, onde os Estados Unidos colaboram com aliens, talvez os aliens já saibam. Mas agora, as más notícias. Eu não tenho energia, nem mesmo pra torre, pra mesa de comando ou pras armas. O reator parou de funcionar e ele está na parte de trás do navio. Ah não, o reator caiu com a parte de trás da nave. Eu estou quase certo que nós não empacotamos extensões longas o suficiente pra cobrir essa distância. De um pedaço do negócio, um pedaço da nave até o outro. E mesmo se o reator estivesse aqui, eu realmente duvido, eu seriamente duvido que isso estaria em estado bom o suficiente para ter energia pra qualquer coisa no momento. Então, eu estou indo manter a caça até o final do Varya e ver se eu consigo cavar por alguma fonte alternativa de energia. Ou, 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 não. Eu encontrei a Capitã Aya. Puxa vida, ele encontrou a Aya. Eu lembro que ele encontrou a Aya da outra vez também. There's just... tem somente tanto sangue. Por isso que eu falei que tinha coisas melhores nessa parte aí, porque tinha a Capitã. Bom, tem esses negócios funcionando, né? Mas não tem energia. Mas tem tanto sangue. Eu não teria imaginado o... O santo inferno. Ela não está morta. A Capitã não está morta. Caramba, olha. Ele tem uma nave funcionando. Ele tem uma Capitã pra pilotar a nave. Ele tem ele. Ele só precisa de energia. Agora ele sai daí. Ela conseguiu um enorme pedaço de metal atravessado pelo seu lado como se... Como se fosse um suporte. Sei lá. Uma parte do suporte da nave ou alguma coisa assim. Não importa o que era isso. O que eu deveria fazer? Eu deveria puxar isso pra fora? Ou o cara... Ela está sangrando... Muito. Ou o cara... Então não puxa. Se ele puxar, ela vai morrer. Aí eu vou deixar. Ok, bom plano. Quem sabe que tipo de dano eu posso causar se eu puxar. Se eu tirar isso. Uma ferida não... É realmente bom a gente não ativar o sangramento agora. Mas a respiração dela está superficial e meio que... É... Rápida, não sei. E pequena, sabe? Corta. Não sei. Eu acho que é tipo isso. O cara... É... Eu acho que tem uma boa chance disso ter perfurado o pulmão dela. Merda, merda, merda. O que eu deveria fazer? Então eu não lembro agora o que eu tinha pedido pra ele fazer. Fazer ela ficar confortável ou procurar por kits médicos. Eu não sei. É que tipo, o kit médico não vai adiantar pra nada, né? O que ele vai fazer com... Sei lá, procurei um kit médico. Vai ver que um kit médico de uma nave espacial é um pouco mais avançado do que um kit médico de um carro, né? Porque você ser um kit médico de um carro não vai ajudar em nada, né? Vai ter uns esparadrapos pra ele passar ao redor. Sim, ok. Bom plano. Deve ter algum kit médico na cabine de voo. Eu vou tentar encontrar. Bom, droga. Ele... O suprimento na cabine... Tá... Tá difícil de tirar. Eu preciso... De uma... De um pé de cabra. Eu sei lá. E com a minha sorte... Eu vou só me machucar. Muito feio. E eu vou ter que usar todos os componentes do kit médico em mim mesmo. E se eu conseguir abrir... É um negócio pra pegar o kit. Tem que ter... Algum outro... Algum outro... É... Fechadura pra kits médicos. Na parte de trás do navio. Ele vai atrás pra tentar achar um. Cara... É toda essa corrida indo pra lá e pra cá entre as duas... Entre os dois locais de caída. Está começando a me cansar, você sabe? Mas ok. Mas ok. Eu... Eu voltei pra... Pra parte da tripulação. E eu tenho que continuar... Indo em frente. Se eu parar agora, a Capitã Aya vai morrer também. Agora... Ela é tudo que eu tenho. Nesse momento. Tem um monte de... Tem um monte de... De coisas... De coisas... Por aqui. Me deu alguns minutos. Então, sabe por que que é bom? Porque ele voltou... Pra parte da tripulação. Focado. Já. Ele sabe o que que é pra gente procurar. Ele tava assim. Ah, vou procurar o que eu achar. Eu achei. Ele tava... Nessa onda. Da primeira vez. E aí... A primeira coisa que ele queria achar, na verdade, era as pessoas. Aí ele viu um monte de gente morta. Ele não quer... Tipo... Ah, não quero. Vou olhar outra coisa. Agora que ele voltou aí focado em achar isso, né. Ok. Ok. Más notícias. Boas notícias. De novo. A má notícia... Às vezes ele começou com as más notícias. Por que será? A más notícia é que... Não encontrei nenhum kit médico. Eu consegui entrar na cabine. É... Muito fácil. Mas todos os kits tinham sumido. Alguém deve ter pego... É... Isso por algum motivo. E não colocou de volta. Antes da caída. Você vê a falta de organização, né. Fode a vida das pessoas. Porque daí que a tua nave cai. E aí você... Pois é. E você consegue salvar a capitão. Do... Da nave. E vai ficar preso na lua pra sempre. Pra sempre não. Porque você vai morrer bem rápido, né. É tudo bem. Então... Isso provavelmente... Ainda está por aí. Em algum lugar. Mas... A boa notícia. É que o Varya tem duas cápsulas de estabilização médica a bordo. Então... Uma está simplesmente metal inútil agora. É uma notícia. Mas a outra está intacta. E toda... E todas as suas funções têm luz verde. Tem luz verde! Como que eu sei? Você vai perguntar. Porque eu... Eu também encontrei um gerador portátil. E então... Eu fiz... Uma pequena dança de gerador portátil. É pequeno, mas... Isso vai manter a cápsula de... A cápsula de... Estase... Estase? Eu vou falar de Estase. A cápsula de Estase. A cápsula médica. É... Funcionando por dias. A cápsula deve... Não deve ser capaz de curar a Capitã. Mas vai manter as feridas dela... É... Controladas. E manter o pulmão dela... De ficar pior. Mas isso vai ser... Uma merda. Literalmente ele falou... Uma coisa assim. Literalmente ele falou uma coisa assim. Não é. Porque ele falou um palavrão. Então eu vou falar só. É uma merda. É porque em português a gente fala assim. Uma merda é levar a cápsula... Todo o caminho de volta. É... Pra Capitã... Entretanto. Eu nunca sei que traduzia esse dom no final das coisas. Tipo, é um entretanto. Em inglês funciona muito bem. Mas em português... Estranho. Você acha que eu deveria trazer ela aqui? Ou tentar levar essas coisas até lá? Eu não acho que ele deveria ir até lá pegar a Capitã e trazer ela de volta. Nem a pau. Ele vai levar a coisa pra lá. Mude a Estase. Pode. Levar o negócio. Não importa. Coisa difícil. Vai puxando o negócio. Você vai puxar a Capitã. Se eu tô nesse movimento aí, ela vai morrer. E a menina tá... Ela tá lá com o negócio no pulmão dela. Eu vou ficar puxando ela. Não fazia um sentido. Não vai ser tão difícil quanto puxar o negócio. E ainda vai ser mais difícil. Porque ele vai ter que ir lá e voltar. Então... Não. Vamos no plano mais seguro. Certo. Vamos no plano mais seguro. Por mais que eu consiga imaginar algum jeito de levar essa Cápsula até lá rápido. Você sabe o que que... Seria uma mão na roda pra uma dessas coisas? Não, não, não. Ah, sim. A Hoover Mode. Eu não sei. Eu acho que é que ele tem um modo de... De andando sozinho. Sei lá. Ele falou que vai gastar um pouco mais de energia. Mas... Tudo bem. É exatamente assim que os... Os velhos ditados diziam, certo? Eu não sei que ditado foi esse que ele falou. Não entendi. Mas é isso aí que aconteceu. Ok. Eu estou a caminho da Capitã agora. Eu mando uma mensagem pra você uma vez que ela estiver... Safe and sound. Tipo Taylor Swift. Ela está... Ela está dentro. E a Cápsula está dizendo que ela está estabilizada. Ai, gente. Fui tão feliz de saber disso. Eu lembro. Da primeira vez que fiquei feliz também. É... A perda de sangue é perigosa. Mas... Não está a levels críticos ainda. E... Isso vai manter... É... A perfuração do pulmão dela de ficar pior. E cara... Eu não estou sozinha nessa estúpida... Rocha. Isso parece como um milagre. Bom, gente. Eu vou... Eu vou parar aqui. E pra terminar ele... Temos a opção. Não celebre ainda. Você merece isso. Faça um descanso. Faça um descanso. E eu... Realmente não lembro o que eu pedi pra ele fazer nessa casa. Na verdade eu acho que eu lembro. Eu acho que eu pedi pra ele não celebrar. Mas eu não quero influenciar ninguém, né? O que eu quero dizer na verdade é... Eu vou deixar que vocês comentem qual... As duas opções tiveram mais comentários. Se é que terá um comentário também mesmo. Eu irei escolher essa opção na próxima vez. Que eu vou estar com o próximo vídeo. Com a continuação. Porque... Até agora eu já dou tempo pra caramba. Então é isso. Fiquem com o Lifeline. Parte 1. Nos vemos na parte 2. Até mais. Dê um like. Faça seu comentário. Escolha a sua opção. E é nóis. Fiquem com o Lifeline. Fiquem com o Lifeline.